Ao vivo aqui no nosso ponto de vista, falando sobre a família e detalhando sobre essa programação. Não é isso, Henrique? Seja bem-vindo aqui ao nosso ponto de vista. Muito boa tarde. Tudo bem? Obrigado. Bom dia. Você está me ouvindo bem? Escuto bem. Ótimo. Agradeço aí a toda a equipe e a você pela recepção e pela oportunidade da gente poder divulgar aí o nosso evento. Ô Henrique, detalhe um pouquinho pra gente. Como foi que vocês pensaram essa programação? Vai haver a missa, vai haver a visita ao túmulo e também a inauguração dessa rua, né? Rua Oristeia Eupídio de Carvalho, às 11h20 do próximo domingo. Como foi que vocês pensaram essa programação? Detalhe aí como é que estão os últimos momentos dessa organização pra esse evento no final de semana. Bom, vamos lá. Na realidade, esse nosso evento, ele é bem mais do que a simples, que não é simples, a comemoração do centenário da vovó Oristeia, né? Da dona Oristeia. Ele é o resultado de um trabalho que eu venho fazendo aí há alguns anos e agora com o advento da internet, o trabalho da genealogia amadora, ele se tornou bem mais fácil, né? Então, eu tenho me dedicado aí nos últimos tempos a pesquisar sobre a minha família e a participação dela na história do Ceará, né? Isso traz alguns benefícios muito importantes, não só pra mim, como pra minha família, como é o exercício da preservação das tradições, da preservação da nossa história, né? E principalmente da origem. E a gente nota que nesse mundo moderno, muito corrido, onde todos têm seus afazeres, a gente acaba se distanciando dos primos que a gente passou a infância e tudo, e acaba que a gente vai perdendo a nossa própria identidade, identidade que é fundamental para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida, ou seja, como nós vamos saber pra onde vamos se nós não sabemos de onde viemos, né? Então, ou seja, o centenário da Vovoristeia, ela talvez seja o primeiro evento que já sai desse trabalho e que no futuro nós queremos já, inclusive, escrever um livro sobre a história da família Alpídeo em Kixeramubim. É muito interessante, Henrique, esse seu trabalho, porque é um trabalho muito minucioso de buscar essa árvore genealógica da família, né? E traçar tudo isso e correlacionar com o Kixeramubim. Eu imagino que não deva ser um trabalho tão fácil, mas deve ser muito prazeroso, né? Você descobrir as suas raízes e buscar a fundo, né? Onde tudo começou, onde tudo foi gerado, onde tudo foi germinado, deve ser um trabalho muito prazeroso, né? Ah, demais! E até porque, é interessante, porque assim, quando eu realmente, eu acredito que nas gerações, essas gerações que é da minha, dos nossos pais, é que veio a geração daquela, da revolução sexual, da modernidade, houve um certo corte na tradição e nos pensamentos mais tradicionais, conservadores, né? Então, eu, como vários de meus amigos, vários de familiares, nós não tínhamos muita história pra guardar dos nossos antepassados, dos nossos avós pra cima. E esse trabalho possibilitou eu chegar, eu ter acesso a histórias do meu bisavô, do meu trisavô e como eles foram importantes na história de Kixeramubim, né? Inclusive, pra minha própria história, porque a minha infância, minha adolescência e boa parte da juventude, em férias, em fim de semana, foi na cidade de Kixeramubim. Então, isso tá, tá muito correlacionado, né? E essa proximidade com a cidade, isso aproxima e faz com que esse trabalho fique, é, cada vez mais prazeroso e ganhe essa riqueza de detalhes. Ô Henrique, eu vi aqui na matéria, vocês estão pretendendo juntar cerca de 100 descendentes da família no final de semana, é gente demais, rapaz! É verdade, na realidade, a gente tá, a gente utilizou o centenário como um gancho pra fazer uma reunião ainda maior, né? Ou seja, hoje, com a minha avó Estéia, falando um pouquinho agora da história da família, a minha avó Estéia, ela foi nascida Rodrigues de Paula e casou com o meu avô Geraldo Bizarria de Carvalho, Geraldo Bizarria, inclusive, dá nome a uma famosa avenida aí de Kixeramubim, né? Então, Geraldo Bizarria de Carvalho, porém, ele não era natural de Kixeramubim, ele era natural de senador Pompeu, era filho dos maiores alfaiates da região do Sertão Central, o meu bisavô Sabino Bizarria de Carvalho, né? E foi pra Kixeramubim, uma vez, era jogador de futebol, meu avô Geraldo Bizarria de Carvalho, conheceu a minha avó em Kixeramubim e acabou casando, e montou uma alfaiataria em Kixeramubim, nos fundos da casa do seu Zé Felício, onde era a antiga seis alas, que hoje não existe mais, né? Então, ele montou ali uma alfaiataria e acabou construindo família lá. Já a minha avó, Estéia, ela era filha do comerciante e criador de gado Henrique Alpídio Ferreira e Silva Filho, que igualmente seu pai, Henrique Alpídio Ferreira e Silva, fizeram uma história muito bonita em Kixeramubim. Inclusive, Henrique Alpídio Ferreira e Silva, o meu trisavô, ele foi responsável pela primeira reforma da matriz de Santo Antônio, na década de 1880. Essa reforma, inclusive, foi bastante problemática e teve algumas celeumas envolvidas com ela, porque quando, da quebra das paredes e retirada de alguns túmulos, houve, coincidentemente, uma epidemia de cólera. E essa epidemia matou mais de 600 pessoas em Kixeramubim. E atribuíram essa epidemia de cólera à reforma da matriz. Então, ela foi descontinuada em 1887, se não me engano, e só voltou em 1915. Iniciada pelo, então, Monsenhor Salviano Pinto. Então, essas histórias são interessantes. Inclusive, eu tenho um documento, muito interessante, que marca o posicionamento, uma carta que foi enviada pela cidade de Kixeramubim, comemorando a abolição dos escravos, em 10 de março de 1888, parabenizando a Princesa Isabel por aquela tomada de decisão. E assinada pelo meu trisavô, Henrique Alpídio Ferreira e Silva. Assim também como uma carta parabenizando o Movimento Republicano, de 1889, também assinada por Henrique Alpídio Ferreira e Silva, e que mostra aí a participação da nossa família em momentos históricos da cidade de Kixeramubim. Muito interessante, muito interessante. Você vai falando, Henrique, a gente vai imaginando esses momentos nas lembranças, na memória aqui da cidade de Kixeramubim. Você falou aí da casa do Zé Felício, ali daquele trecho. Realmente não existe mais, lamentavelmente não existe mais, mas quem lembra do Kixeramubim, assim como eu, sabe que como era bonito ali aquele casarão, aquela parte de trás, assim, da casa. Isso. Ali funcionou a primeira alfaiataria do meu avô. E lembra da importância que a gente precisa dar a preservação da memória de todos aqueles que se foram, né? Sem dúvida, sem dúvida, porque isso faz parte da identidade. E hoje eu vejo, assim, alguns problemas atuais, como depressão, como a falta de alguma procrastinação. E eu vejo de muitos jovens, isso está muito relacionado à falta de identidade, falta de não saber de onde veio. Então, a história familiar, ela é muito importante. Eu estou falando a história familiar de qualquer maneira, porque como toda família, as nossas famílias têm problemas também. Nós temos antepassados, eu até faço uma brincadeira, muito interessante. Nós fomos visitar um conterrâneo bastante famoso, que é o senhor Luciano Câmara, que já falecido, morava em Fortaleza, da família Câmara, uma família tradicional de Kixeramubim. Não só de Kixeramubim, mas tradicional do Nordeste. E ele era um dos maiores colecionadores de discos, de livros. E ele tinha no seu acervo, lá na sua sala, na sua biblioteca, discoteca, um quadro bem grande de um elemento que foi preso na Paraíba, um recorte de jornal. E o elemento que foi preso era um Câmara, João Câmara, alguma coisa assim. Eu perguntei para o senhor Luciano, senhor Luciano, por que o senhor tem esse artigo de jornal aqui pendurado? Porque tem Câmara que é muito arrogante. Eu mostro que tem Câmara também que é bandido. Ele mesmo falando. Então, essas histórias, independente de histórias boas ou histórias ruins, elas fazem parte da nossa história. E elas precisam ser analisadas para que nós possamos perpetuar as coisas boas da família e consertar as que não foram tão boas. E muito interessante isso, muito interessante. E reafirma ainda esse processo de identidade que a gente tem com a cidade. E tudo isso, você está pensando em organizar isso num livro, Henrique? Com certeza. Não apenas com livro, mas com eventos. Eu também estou fazendo um estudo da minha outro lado da família, que é a família Bizarria, que também tem uma história muito interessante. Até porque a família Bizarria, que é muito conhecida, acho que até vale a pena, por termos uma avenida tão conhecida a Enxeramubi, entender um pouquinho da família Bizarria. A família Bizarria é oriunda do sertão dos Inhamuns. Ela é um tronco da família Feitosa. E ela nasceu, teve sua origem em uma fazenda chamada Riacho dos Cavalos, em Arneiróis, onde morava o patriarca da família, que era o capitão José Custódio Bizerril. Mas houve uma história interessante, que ele era casado com uma moça bem mais nova, chamada Dona Matilde. E Dona Matilde tinha uma escrava apenas para limpar as joias dela. E essa escrava costumava pedir as joias emprestadas para a sua proprietária, digamos assim, a Dona Matilde, para poder passear na casa. Ela era aquela escrava doméstica. Só que essa escrava tinha um caso com outro escravo de campo. E ela emprestou um anel para esse escravo de campo. E o capitão José Custódio Bizerril viu o escravo com esse anel. E imediatamente suspeitou de uma traição. E aí o que aconteceu? Ele contra o capitão José Custódio Bizerril chamou a Dona Matilde e perguntou cadê aquele anel que eu lhe dei? E ela procurou e não encontrou. Estava assim na cabeça dele, consumada a traição. E ele contratou um jagunço chamado Joaquim Murici e que num local chamado Várzea do Roçado, num ponto equidistante entre Arneiróis e a fazenda, ela foi brutalmente assassinada. Depois, o capitão José Custódio Bizerril casou novamente com a Dona Eufrásia Feitosa e teve seis filhos, dentre os quais o meu bisavô Leandro Custódio Bizerril. E daí nasceu o nome. Depois que os filhos, que foram oito filhos, souberam das maldades do pai, dentre outras, eles ficaram com tanta vergonha que resolveram não mais assinar Bizerril e passaram a assinar Bizerril. E surge aí uma saga de uma nova família que surgiu por causa de uma tragédia. E aí eu faço parte da quinta geração dessa tragédia. Então, todos esses contos, essas histórias e que formam o nosso legado, eu pretendo materializar em livros. Muito legal, Henrique. Muito bom o nosso papo. Adoraria ter mais tempo para a gente conversar, porque uma coisa vai puxando a outra, um montão de perguntas surgindo aqui, mas vale um papo quando você estiver aqui pelo Kixarabubim para a gente conversar um pouco mais sobre essa árvore genealógica da sua família que tem traços importantes da história e da memória aqui de Kixarabubim. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa e um excelente evento no final de semana. Muito obrigado a todos vocês, toda a equipe.